Eu vou contar um pouquinho da minha história e algo bom que aconteceu por aqui, né, porque tudo que é bom tem que ser compartilhado. Bom, primeiramente, meu nome é Mara, eu tenho 37 anos, eu sou casada, tenho um filho. Eu leciono, né, na rede pública do estado de São Paulo desde 2011 e eu abri o meu ateliê, né, em fevereiro desse ano. Bom, começou tudo lá na infância, eu vendo a minha avó costurar, né. Ela era uma artesã, minha avó, né, porque ela fazia de tudo um pouquinho, ela pintava, ela fazia crochê, ponto cruz, né, fazia, costurava roupas também, né, confeccionava roupas, enfim. E eu vendo ali ela costurar, eu peguei amor, né, eu queria saber de tudo, eu queria saber como que fazia, né. E de lá pra cá, essa vontade, né, esse amor pela costura foi aumentando, né. Depois eu fiz um curso de corte e costura mesmo, assim, pra roupas, né. Mas, assim, a minha paixão mesmo sempre foi pela costura criativa. Então, eu fazia algumas peças aqui pra casa, pro meu marido, pra mim, né, pra presentear. Fiz muitas peças também pro meu filho, né, que nasceu, ele tem dois anos. Ligar a máquina era uma terapia, né. Eu me sentia e ainda me sinto muito realizada quando eu tô costurando. E agora mais ainda, porque, assim, eu vendo as minhas peças e eu vejo nas pessoas, né, no rosto das pessoas a alegria que elas sentem, né. E de ver uma peça que foi confeccionada com muito amor, com muito carinho. Então, eu queria muito, assim, abrir o ateliê, né, mas eu me sentia muito insegura. Eu não sabia algumas coisas, né, assim, precificar uma peça. Algumas coisas relacionadas também, algumas técnicas, né. E eu pesquisei muito, porque, assim, eu sou muito detalhista, né, eu tento, assim, sempre escolher o melhor pra conseguir, né, me sentir muito segura e passar o que é correto pras minhas clientes, né. E durante as minhas pesquisas, as minhas buscas, eu encontrei, né, a artesã, a Luciane Ferretti. Graças a Deus, um anjo na minha vida. Porque, assim, eu, de todos que eu tinha pesquisado antes, o Venda Mais Costura Criativa foi o que mais me chamou atenção. Ele era o mais completo, me encantou, porque ela é uma pessoa muito amorosa, ela está sempre ao nosso lado, ela tira todas as dúvidas, né. Não tenho, às vezes, assim, nem palavras pra descrever o tanto que foi bom pra mim. Por quê? A partir do momento que eu comecei a fazer o curso, né, Venda Mais Costura Criativa, eu tive segurança, principalmente pra precificar. Então, assim, foi de extrema importância, né. O curso me deu todo o suporte que eu precisava. Eu comecei, assim, um pouco insegura, né, de saber se eu ia conseguir vender ou não. E foi assim, eu vendi uma coisa e, de repente, foi surgindo, foi surgindo, foi surgindo, né. E, graças a Deus, assim, tô no caminho certo, tô bem, tô confiante. Tendo suporte, né, muito suporte do curso. Tendo segurança, assim, financeira mesmo. É o meu negócio, né, eu queria aumentar a minha renda, né. Então, foi muito bom, né, porque a gente aprende várias coisas, assim, eu aprendi, a gente aprendeu, né, no curso. É o store shop, né, como ter um posicionamento na hora da venda. É, como ter um posicionamento na hora de precificar, né, sem ter medo. É, colocando o preço justo, sabendo lidar com o cliente, né, tendo aquela segurança, né, postura. Isso atrai cliente, né, cada vez mais, né, conhecer novos clientes, né, ganhar novos clientes. Então, assim, isso que eu queria trazer pra vocês, que aqui tem sido muito bom. As minhas vendas têm melhorado a cada mês. E é o que eu espero, assim, é o que eu desejo pra todo mundo. Então, quem tá começando na costura criativa, assim como eu comecei. Olha, é só fazendo mesmo pra vocês verem o quanto é legal o curso. É muito bom, é excelente, sabe. É o que trouxe uma base muito boa, assim, uma experiência muito boa pro meu negócio. Música 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 Música